Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. De volta com o desafio do lixo ao luxo. O Logan acabou de colocar o Luan no berço. Eu já pedi pra ele vir aqui ensinar a Eloisa a andar, porque eu não tenho aquele andador. Eu ia dar uma olhada pra colocar aqui no jogo mesmo, mas eu esqueci de fazer isso. Eu resolvi não fazer isso também por causa do relacionamento deles. Como a Eloisa acabou de ser adotada, vai ser mais difícil a gente ter uma amizade com ela mesmo, sabe? Ela tá aqui ainda com o Logan como conhecida e a barrinha tá muito lá embaixo. Ou seja, é bom a gente ensinar eles a andar até o Luan tá como conhecido aqui, ó. Enfim, então eu tô pensando em fazer o quê? Os dois vão aprender a falar no chiqueirinho, tá? Tanto a Eloisa quanto o Luan. E o Logan vai ensinar a Eloisa a andar até a metade da barrinha. E a Naomi vai ensinar ela a andar a outra metade também. Assim, os dois ensinam ela e os dois ganham mais amizade. Porque ela já é bebê, ela não é mais recém-nascido. Então não tem muito o que ficar cuidando pra ganhar amizade, sabe? E eu quero que ela vire criança já com um relacionamento bom, de amigo, sabe? Com eles. Naomi ainda está dormindo. Não sei o que aconteceu, é duas horas da tarde e ela ainda tá dormindo. Eu não lembro do último episódio. Por falar nisso, hein, Naomi? Olha isso daqui, gente. A idade dela tá aqui dias até envelhecer nunca. Eu acho que bugou. Aqui nas minhas configurações, tá normal. Eu ativei o envelhecimento, ó. Pra eles, os Sims, envelhecerem com o tempo. Tá aqui, no normal, a expectativa de vida. Só no cachorro, no indie, que eu deixei adulto 40 dias. Mas o Sims tá no normal. Eu acho, o que pode ter acontecido? O último episódio da família Novaz, eu ativei o envelhecimento normal. Porém, quando eu tava fazendo a Zaya terminar de escrever os livros, eu desativei o envelhecimento pra família. E quando eu desativo lá, também desativo aqui. Mesmo eu entrando aqui no jogo agora e ativado, pode ter bugado. E ter ficado aqui como nunca. Tanto ela quanto o Logan tá como nunca. As crianças também. Então, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, sabe? Eu vou tentar depois sair do jogo e entrar de novo. Pra ver se volta ao normal aqui. Porque eu não vou mais desativar o envelhecimento. Eu desativei lá na família Novaz, como eu disse a vocês. Só mesmo pra fazer a Zaya terminar de escrever os livros. Sem que ninguém fizesse aniversário. Porque já tá próximo dos gêmeos fazer aniversário e virar adolescentes. Depois eu vou comprar pra Naomi. Talvez eu compre nesse episódio. A hidromassagem, não. Como é que eu nome... A sauna. A sauna pra gente fazer ela ganhar mais dias de vida, né? Ah, uma coisa que não vimos ainda foi os traços da Heloísa, né, gente? Ela é virtuosa e rabugenta. Gente, ela é rabugenta. Vai dar trabalho essa Heloísa, viu? Bom, Logan, para aí. De ensinar ela a andar. E a Naomi vai vir aqui. E ensinar a andar agora até terminar de ensinar, né? Logan, querido, você tá com sono? Tá todo mundo com sono nessa casa. Vocês não dormiram a noite, não? Eu não lembro se vocês terem virado madrugada acordado, não, viu, queridos? Bom, e o Logan mal colocou o Luan pra dormir. Ele já acordou esfomeado. Come, viu, gente? O bichinho come. Você não tava com fome quando você foi dormir, criatura. Agora você tá... Pera aí que sua mãe já vem te acudir. É, gente, tá aí a vida de mãe de dois bebês, né? Tá um se esgoelando de fome lá. A Naomi, coitada, não pode nem usar o banheiro mais. Larga essa menina aí. Vem aqui usar o banheiro e pega o outro menino lá do berço, vai. Ó, que bonitinho que o Luan tá, gente. Eles são muito fofos. Quando não estão chorando, né? Obviamente. Bom, eu pensei que a Naomi ia dar conta sozinha, mas ela não vai dar conta sozinha, não, viu? Vou ter que acordar o... Ensinar o Luan. Isso. Vou ter que acordar o Logan. Acorda, querido. Sei que você tá com sono, mas acorda. Vem aqui cuidar da Heloísa. Ó, que bonitinhos. Ai, gente, esse quartinho ficou muito fofo. Ah, troca a fralda aqui, ó. A gente ainda não usou esse trocador nenhuma vez. Troca a fralda não. Dá banho lá na Heloísa, vai. Gente, olha o que eu acabei de descobrir. A Naomi não pode amamentar a Heloísa. Eu acho que é porque ela adotou ela. Quer dizer, provavelmente seja por isso. Porque o Luan a gente amamentou. E eu deixei a Heloísa pra Naomi amamentar também. Só que ela não pode amamentar ela. Nossa, eu não tinha percebido isso, hein. Eu não tinha adotado nenhuma criança desde que eu coloquei esse mod de amamentação aqui. Então dá comida no chão mesmo pra ela dar uma mamadeira. Ah, tadinha da Heloísa. A gente nem podemos amamentar. Isso, gente. Progresso. Heloísa já sabe andar, tá? Naomi ensinou ela. Tá quase amiga aqui da Naomi. Isso é muito bom. Naomi, chega, filha. Ela já aprendeu, querida. Eu disse chega, Naomi. A menina já aprendeu, querida. Bom, coloca ela aqui no chiqueirinho. Já que ela não tá bem, não tá bem não, não. Me pera aí, filha. Põe no berço, põe no berço. Coloca a Heloísa no berço. Isso. Agora você coloca o Luan aqui no chiqueirinho e vai dormir, tá? Enquanto isso, eu vou deixar o Luan aprendendo a falar aqui dentro. Com esses... Como é que é o nome disso mesmo? Abaco, não é? Abaco. Ai, decência. Gente, agora que eu percebi que o Luan está brincando com esses abacos e tem uma barrinha de habilidade. Ele tá ganhando habilidade do quê aqui? Porque aprender a falar, ele vai pro espelho e tem que brincar com o abaco. Vou ver do que ele ganha habilidade com esse abaco aqui, porque eu não me lembro. Bom, progresso hoje, hein? Já ensinamos a Heloísa a andar. Agora falta só o Luan. Perdemos um dia de trabalho, né? Mas foi por uma boa causa. Pelo menos uma cria já foi. Quando ela crescer, gente, ela vai lucrar pra gente, tá? O Luan também. O Luan vai caçar junto com o pai. Eu ainda não mostrei o Indy nesse episódio aqui pra vocês, né? Ele tá dormindo. Olha que fofinho, gente. Nosso cão raposa. É muito lindo o Indy. Ele tava caçando. É o aniversário de Naomi. Gente, voltou normal. Calma. Voltou normal. Ela tá envelhecendo. Ih, precisamos comprar a sauna. Vamos lá. Uma coisa de cada vez. Primeiramente, deixa eu mostrar aqui o que o Indy achou. Ele achou. Acorda um pouquinho, Indy. Vai, querido. Só um pouquinho. Só pra gente montar esse fragmento de hidrante de pedra aqui, ó. Reconstrói, porque ele já achou os fragmentos. E o do esqueleto de mini dinossauro também. Deixa eu vender essas pedras, essas coisas que eles acharam aqui. E os dois que estavam comendo agora já tá aqui no love, né? Deixa eles um pouquinho aí. Oh, isso é muito romântico. O Indy já montou. O Indy, o engraçado é que ele que monta, né? As coisas, né, gente? Olha que legal esse dinossauro. Vale mil. Acho que não faz sentido a gente deixar um dinossauro aqui em casa, faz? Esse cachorrinho que o Indy também achou. Mas é um cachorro, né? Eles gostam de cachorro. Agora, dinossauro já é outros 500, né? Acho que a gente pode vender esse dinossauro aqui. E esse hidrante de pedra também. Indy, meu querido, 2 mil já foi, hein? Bom, 8 da manhã chega de moleza, né? Não, o que transformar se em forma humana, Luga? Eu não pedi pra você se transformar. Para de ser encherido. Que você vai vir caçar. Até o Indy já caçou hoje. E você não, querido. Ai, gente. Fala se não é a coisinha mais fofa, Heloísa. Nossa, já brincou? Naomi, sem graça, gente. Ela não gosta de brincar com as crianças, não, viu? Que dó. Vou ter que dar a mamadeira pra ela. Porque o jogo não deixa a gente dar mamar. Nossa, finalmente Naomi vai lá cuidar do jardim. Já é 11 horas da manhã. Eu tô desde a hora que ela acordou. Acho que era 7 horas da manhã. Tentando fazer eles cuidar dessas cria logo. As cria agora tá aqui no chiqueirinho. Vem aqui, ó. Brincar com o Luan. Ai, que fofo, gente. Acho que ela vai vir pra cá, hein? Eles aprendem a falar assim também, gente. Eu não sei o que acontece nesse chiqueirinho. Porque tudo que eles fazem aqui, eles ganham um barrinho, ó. Eu fiquei tão atrapalhada com essas cria hoje. Que eu coloquei a Naomi pra cuidar do jardim. Mas não era cuidar do jardim. Era ela só colher e usar o composto aqui, olha, gente. Quase fiz a Naomi perder tempo à toa, né? Tempo é o que ela não está tendo agora com dois babies, né? Esses cristais aqui, eu vou vender essa poeira de joia aqui, tá? Do Tiberium. A menina já guardou brinquedo no inventário dela? Ela é egoísta, não quer que ninguém brinque? Porque essas poeiras aqui, gente, não tá rendendo nada, tá? Esse cristal aqui, 43 mil. Vou esperar mais um dia. Se ele não valer mais do que 43 mil, a gente vende, tá? E adivinha quem achou outro Tiberium? Foi o Logan, não tô acreditando. Calma, não sei se eu deixo com ele, com a Naomi. Vou deixar com ele. A Letícia Sayuri disse pra gente não esquecer de casar o Logan com a Naomi. Porque eles ainda estão como namorado. Eu lembrei disso antes da gente ter o Luan, tá? Depois eu esqueci totalmente que eles têm que casar. Porque eles estão como namorado ainda. Vamos fazer isso em breve, tá? Não sei se os bebês já vai ter virado criança ou não. Ah, por falar em idade, vamos comprar a sauna logo. Porque eu tô aqui moscando, né? A Naomi vai fazer aniversário daqui a um dia. É hoje! É hoje! Calma, para tudo. Calma, para tudo que eu tô moscando aqui. Deixa eu comprar essa sauna logo. Bom, por enquanto vou deixar a sauna aqui fora, tá? Mas, provavelmente, eu faça... Quando eu for fazer a parte externa da casa, terminar, né? De decorar, eu vou fazer um cômodo. Aqui em cima, acho que no terceiro andar ou no subsolo, eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Uma sauna mesmo, tá? Um quarto, uma sauna mesmo, fechadinha. Vamos ver se dá certo. Banho de lama revigorante, né Naomi, filha? Corre! Sim, sim! Tô certo, gente! Ela ganhou um dia aqui, ó! Naomi se sente mais jovem e mais revitalizada! Era hoje que ela ia fazer aniversário? Gente, ela ganhou mais um dia. Vai de novo, filha. Vou colocar aqui. Só mais uma vez. Vamos ver. Eu não sei quantas vezes ela pode usar isso no mesmo dia. O Indy fazendo xixi no Logan, gente. O Logan, nem aí, se achando musculoso. O Indy com cara de paisagem fazendo xixi nele. Olha que beleza, né? Olha as coisas que eu pego. Bom, vamos lá na loja que o Bonitinho trabalha lá de Elixir. Acho que é aqui. Não errei dessa vez. Colocar o Logan pra cortar uma pilha de joias, tá? Que vai ser o Tiberium. E eu já vou pedir pra ele vir aqui com o Ulisses, pra ver se a gente acha que ele elixia. Assim a Naomi não precisa ficar tomando 100 mil banhos de lama pra ficar revitalizada, né? Vai, filha, mais uma vez. Ela já rejuvenesceu dois dias. Vamos rejuvenescer ela, gente, até o começo da idade adulta, tá? Olha o tamanho dessa pedra. Mas, gente, que Tiberium gigante. Parece que ele ia estar conseguindo segurar na mão uma rocha desse tamanho. Vai entupir o negócio que corta, ó. Bom, tecnicamente o Tiberium é gigante e tem que valer o dobro do que ele vale, né? Não aceito menos do que 100 mil, viu, The Sims? Ó, o consumista já quer comprar uma máquina de cortar. Pra que você vai comprar uma máquina de cortar, Logan? Você pode usar de graça aqui. O Ulisses reclamando do barulho que o Logan tava fazendo na máquina, hein? Tá vendo, Logan? Vai pra casa, vai. Você tá dando prejuízo aqui pros outros. Gente, vou fazer ela ficar tomando banho. Apesar que ela rejuvenesceu... Não rejuvenesceu, não. Não, me sente mais jovem e mais revitalizada. Dois dias. Gente, será que ela só pode rejuvenescer dois dias por vez? Porque ela já tomou três banhos hoje. Tá, depois a gente resolve isso. O importante é que ela não vai virar idosa hoje. Gente, olha isso aqui. Olha a amizade das cria. Já são amigos. Grande amigo já. Já são grandes amigos. Os dois tão convivendo junto no chiqueirinho, ó lá. Eu nem tô colocando nada. Eles que tão brincando, tá? Tão aprendendo a falar, brincando com a Baco, brincando junto. Ai, que bonitinhos, gente. Já são grandes amigos. E detalhe que eles tão super bem aqui, tá? Porque as necessidades deles, como fome e energia, sobe tudo aqui no chiqueirinho. Eu nunca vi. Bom, hora de colocar esse corte de Tibérium, que vale sete mil aqui no nosso terreno. E esperar o milagre acontecer. Bom, coloquei a Heloísa pra aprender a falar, enquanto a Naomi vai vir pegar o Luan pra ensinar a andar, né? Porque até agora a gente só ensinou a Heloísa. Então, vou deixar ela ensinando metade da barrinha de novo. E o Logan vai terminar de ensinar a outra metade. Gente, já estamos com quase 200 mil simoleons, tá? Provavelmente, próximos episódios, iremos fazer o que falta aqui na casa, como a parte externa, tá? Nos próximos episódios, ainda não sei qual. Vou fazer uma sauna pra eles também. Talvez eu faça no subsolo. Vamos ver. E, como assim? Ah, a Heloísa aprendeu a falar a gente já? Que rápido! Acabei de colocar ela pra aprender a falar muito rápido. Esse chiqueirinho é milagroso mesmo, né? Bom, e o casamento deles também, que falta acontecer. Quero fazer uma festa bem grande, tá? Não que eles tenham muitos amigos. A Naomi só conhece mais duas pessoas aqui, além dos parentes dela. Mas tá bom. É, gente, eles não têm muitos amigos. Vou tentar fazer eles conhecerem algumas pessoas pela cidade antes da gente fazer isso, tá? Talvez eu leve eles pra sair. Talvez. Naomi tá com vontade aqui de brincar no oceano com o Luan Carvalho. Eu não lembro como se brinca no oceano com o bebê aqui no The Sims 3, gente. Tem como mesmo? Qualquer coisa, podemos levar eles pra praia. Ah, não tem praia nessa cidade, né? Ega, The Sims, não tem praia aqui. É, Naomi até deu risada na minha cara porque eu esqueci disso. Enfim, qualquer coisa a gente leva eles pro mar pra brincar com as crianças. Para de rir, Naomi. Tá achando graça no quê? Bom, meio caminho andado. Naomi, para aí, filha, que já tá na metade aqui da barrinha. Luan, vou deixar ele aqui fora mesmo pra ele brincar com esses blocos, tá? Já que ele passou o dia inteiro lá no chiqueirinho. Não aprendeu a falar essa criatura. A Heloísa já aprendeu a falar e andar, gente. Que rápido. Muito rápido. Bom, como eu disse a vocês, estamos com meio caminho andado aqui. As crias já aprendendo a falar, a praticamente andar os dois. Só falta o Luan mesmo. Isso vai ficar pro próximo vídeo, gente. Porque eu vou ficando com esse episódio por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo. De compartilhar com alguém que você goste. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.